A Casa do Trabalhador de Três Lagos está com 156 vagas disponíveis para esta quinta-feira, viu gente? Tem vaga de armador de ferragens na construção civil, de assistente de vendas, de auxiliar de linha de produção, 80 vagas, não é necessário ter experiência. Tem vagas também para auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, tem vaga ainda para auxiliar operacional de logística, de carpinteiro, eletricista, gerente comercial, estoquista, vaga de instalador de equipamentos de comunicação, lavador de veículos, motofretista, tem vagas também para motorista de caminhão basculante, no total de 20 vagas, ainda tem vagas para motorista de ônibus urbano, 17 vagas no total, para operador de máquinas fixas em geral, operador de motoniveladora, operador de rolo compactador, 7 vagas, vaga ainda para repositor de mercadorias, um total de 4 e vendedor interno, totalizando então 156 vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador de Três Lagos.